Música Direto aqui da Pet mais amada da cidade, a Bicho Mania Eu estou com a doutora Andréia e hoje nós vamos falar sobre leishmaniose Você sabe o que é? Pois é, a doutora Andréia vai nos explicar, não é? Muita gente fala só na vacina polivalente e na antirrábica, principalmente nessa época agora de viagem Que são as duas essenciais para o trânsito animal Mas a gente tem pego agora na época de férias, quem viaja por exemplo para Montevideo Exigência da vacina da leishmania e agora mais ainda em função das viagens A leishmaniose é um parasita que é transmitido por um mosquito E a grosso modo a gente compara com uma dengue, tipo de unha, que a gente se preocupa mais para humanos A leishmania ela é transmitida tanto para humanos quanto para animais E qual é o sintoma? Muito inespecífico Ela é uma doença muito ingrata porque falta de apetite, emagrecimento progressivo Às vezes acontece que tem um crescimento exagerado das unhas, mas não é em todos os casos Alteração no fígado, pode dar vômito, diarreia E pode levar a morte E pode levar a morte É uma doença que tem a cura muito difícil A gente não fala nem em cura hoje em dia, só em controle da doença Então assim, e os sinais clínicos são muito inespecíficos Porque pode ser um mal de estar do passageiro Às vezes a gente confunde, ah tá ficando velhinho Ah tá com vermes E pode ser leishmaniose Então vale muito a pena se informar sobre esse protocolo vacinal É um protocolo bem específico, a vacina protege só contra essa doença E a vacina é bem eficiente, doutor? Ela é bem eficiente, mas hoje há controvérsias em relação ao nível de eficácia dela Para combater a doença O grau de eficiência dela máximo está associado com o controle do vetor O que a gente quer dizer? Que sempre precisa ter o uso concomitante com a vacinação Num tipo de inseticida E aí o mais famoso é as coleiras antiparacitárias Então tu usares algum produto que vai repelir o mosquito associado com a vacinação Então a eficácia ela é um pouquinho controversa Mas existe sim muitos trabalhos falando sobre um índice muito bom de resposta Quando associado com o antiparacitário Então e uma das coisas, eu sou cliente aqui da Bicho Mania já faz alguns anos Nessa parte de saúde E uma das coisas que a gente fica muito feliz É que vocês nos avisam quando está na hora de dar as vacinas Para fazer esse controle Porque às vezes a gente tem tanta coisa que acaba passando E a Bicho Mania tem o maior cuidado com os seus clientes E eu fico assim, André, super segura de indicar a Bicho Mania Porque eu sei que os meus cãezinhos quando vêm aqui eles entram correndo Isso eu acho que é um grande indicador A Bicho Mania fica aqui na Dom Pedro II Quase esquina com a Cristóvão Colombo E fica 24 horas aberta Então a gente não precisa se preocupar Feriado, madrugada Aconteceu com intercorrência Aqui sempre tem profissionais extremamente qualificados Para poder nos atender E a Bicho Mania